Hoje as dúvidas da nossa plateia vão para a Andrea, tá? Vou convidar aqui o Jorge para vir até aqui. Oi, Jorge, tudo bem? O que você está querendo saber da Andrea? A respeito de, no caso, a minha criança tem 5 anos, né, Ana Beatriz. Ela foi agredida na escola, não foi passado isso no livro, né, que a criança leva para casa, e eu soube pela minha filha, no caso. Quando eu levei o conhecimento da escola, a escola relatou que realmente houve e esqueceram de me avisar. E eu troquei ela de colégio, no caso, devido a esse fato. É, a escola deveria te avisar, com certeza. Para isso que a gente tanto insiste na comunicação entre escola e família, são parceiros na educação da criança, tem que conversar e reclamar. Agora, eu só não sei se você deveria trocar de escola só por causa desse fato, se foi uma sequência grande de desatenções, aí sim. Mas tem que ter cuidado de não usar só um fatozinho para trocar, porque, afinal, a escola é a parceira na educação do seu filho. É, devido ao fato ocorrido, eu tenho uma rede social bacana, né, e eu postei que eu estava triste, e uma escola doou todo o material didático, inclusive, matriculou a minha filha em prol dessa ação. Aí você tinha um motivo, é. Porque tem que saber até o que vai dizer para a criança na hora da troca de escola, né? Claro, a criança já construiu um vínculo, pode ter acontecido esse fato isolado, talvez, mas ela já tem amiguinhos, ela gosta dos professores, talvez ela se dá bem nos estudos. Então, trocar de escola é algo que precisa ser analisado de uma maneira bem, assim, completa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vou chamar o Antônio agora aqui. O Antônio também tem uma dúvida. Estou gostando de ver que são os pais com dúvidas sobre as crianças, né? Muito legal. Bom dia. Oi, Antônio. Oi, bom dia. Eu tenho uma bebê de um ano e dois meses, e eu tenho essa dúvida. O momento ideal, a idade ideal para colocá-la na creche? E aí eu fico, já visitei algumas creches, e aí as professoras, os diretores, não, tem que colocar, tem que colocar, mas será que é o momento ideal? Olha, hoje em dia a gente acredita muito no poder da educação infantil, porque é o momento da socialização, de, enfim, expandir os horizontes que não ficam naquela redoma da sua casa. Mas tem que ver muito bem se é o momento, por exemplo, se os pais conseguem se dedicar adequadamente ao filho ou à filha, talvez vocês podem dedicar um pouquinho mais de tempo e adiar essa entrada na creche. E tem que ter mais cuidado ainda com qual é a creche que você vai escolher. Porque se for uma creche que não tem pessoas preparadas, aí é melhor ela ficar com vocês. Muito obrigada, Antônio. Obrigada, Andréia.